Isso que eu queria perguntar, Ivan, você falou, pô, tem canal que mandava embora por, 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 às vezes por e-mail e tal, vocês sofreram isso na televisão ou na rádio, alguma coisa de, dessa coisa de, pô, você tem um trabalho, você desenvolve um trabalho e de repente muda a direção, muda alguma coisa e os caras não tratarem. Eu, eu não tive, graças a Deus, eu não tive a experiência de ser demitido, é uma experiência, claro, que é desagradável, eu já tive que demitir pessoas, porque fui claro, fui gestor e tive que demitir, mas eu tenho muitos colegas que foram demitidos e recentemente, colegas de 30, 40 anos de televisão que foram demitidos por e-mail, por telefone. É, porque entram pessoas que não sabem da história. Porque não se respeitam mais a história, porque ninguém mais respeita, porque a gestão hoje em dia não respeita mais a história de ninguém, entendeu? É número e... Eu, eu fui demitido em 2018, mas era uma, era uma, hã? Da, da TV Globo, isso, é, eu quando fui demitido, mas foi uma demissão que você já espera, ela já vem, sabe a história do gato subindo no telhado? Você viu cenários que construíram? O gato foi subindo no telhado e eu sabia que o meu gato já tava lá, agarrado com a unha. Tava pendurado na galha. Tava caindo, monstro. Tava ameando. Cara, ele já tava assim, achando unha da onde ele não tinha, né? Porque tudo começou em 2017 e aí, ó, podem ficar tranquilos, tivemos uma reunião lá, podem ficar tranquilos, não vai ter demissão, ao contrário, barará. Cara, passou um mês, começaram a demitir um, demitir outro, demitir 10, demitir 20, demitir 30, e aí você fala, meu, eu não sou dono, você só não é demitido se você for o dono, o resto tá sujeito. Claro. Por melhor que você seja, por mais capaz, por mais certo, você não tem o controle sobre isso. Eu sempre achei que você tem que fazer o teu trabalho com a maior dignidade, com a maior correção do mundo. É, mas a falta de respeito... A falta de respeito, ela existe, ela existiu. Mas eu já tinha ideia, tanto que o dia que me chamaram pra me demitir, eu já levei a carteira profissional. Entreguei, quando eu sentei, eu entreguei. Aí, aquela cara de surpresa, eu falei, cara, você não me chamou aqui às duas horas da tarde pra me dar aumento? Eu falei, desse jeito. Ah, não, pô, Ivan, entende e tal? Falei, pô, claro. Foi, acabou aí. Teve colega nosso que foi demitido dentro da cabine de transmissão. Depois do jogo, assim. Não, não, antes de fazer o jogo, comunicaram a ele. Dentro da cabine, eu falei assim, ó, não vai fazer o jogo, tá demitido, porque houve ali um momento em que as pessoas eram demitidas, parecia uma pastelaria, ó, vem você, agora vem você, agora vem você, agora vem você. Foi uma demissão em massa e falta de completo, completo, sabe? Teve um colega nosso agora que foi demitido, que, ah, foi demitido, qual é a justificativa? Ah, você tá ultrapassado, você... Então, assim, é uma falta de respeito absurdo com as pessoas, absurda com as pessoas. De uma gestão que não pensa mais em qualidade e você não olha, não tem mais cabeça branca na televisão. Não tem, por isso que a gente brinca, não tem mais. Você repara, todo mundo que foi, fez parte, por isso que eu digo que a gente viveu o auge da TV e vivemos mesmo. Numa época que tinha Mauro Nave, Isabel Neto, Luciano do Vale, Luciano do Vale, sabe assim, o Silvio e Luiz ainda tudo bem, tá na Record ali, tá hoje, graças a Deus, né, tá trabalhando. Mas você pega uma galera de uma geração que é muito boa e que foi dispensada de uma maneira, sabe, assim, ah, porque o salário era alto, sei lá, era justificativa. Mas tudo bem, isso pode fazer parte de... a empresa, ela pode demitir quem ela quiser e ela contrata quem ela quiser e eu acho que tá tudo bem. É a forma. Exatamente, tranquilo. É a forma. E se ela quiser, eu acho que tem que ter renovação mesmo, se ela quiser contratar mão de obra barata, se ela quiser colocar só sub-20, monta um time sub-20, tudo bem. Mas a questão da falta de respeito com quem fez a história.